Se tem pra onde você veio, se o Guajar vai fechar, eu tenho que sair. Outra noite embriagada, faltinho abandonar, se tem pra onde o Guajar... Alô, parceirão de mar, agora sim! Embri demais, embriaguei, hoje eu briguei, foi teu amor, vai, 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 vem, vem, vem. O Guajar vai fechar, eu tenho que sair, hoje a noite embriagada, faltinho abandonar, se tem pra onde o Guajar vai fechar. Eu tenho que sair, hoje a noite embriagada, faltinho abandonar, se tem pra onde... Ora, baby!